Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Presidente do Partido Cunto, Armanda Berta, foi posse da estrutura Rio de Janeiro e da Tosnecresim e a Clarás, município de Viqueque. Antes da consolidação do município de Viqueque, líder conselheiro máximo partido Cunto, Naimori Bukar, o presidente partido Cunto, Armando com a estrutura, visita o monumento de Massacre e a Clarás, que disse no Lili, não presta homenagem a Saldosu Sira, na luta da libertação nacional. A estrutura de um idato, não se esqueça de curtir e subscrever no município, subpartido União, a ter preparado a eleição presidencial na eleição parlamentar. A estrutura hiracné, mas o posto Lima, composto o posto administrativo Viqueque Vila, o ato lari, o ato carvão, a luta no Ossu. E aí, no discurso, o presidente partido Cunto, Armando Berta, agradece o voto de confiança. No município de Viqueque, o partido Cunto, o diretor assento, e o parlamento nacional, não envolve o governo. E a partir do Cunto, o que é que era só minha visão, minha missão, me bem, eu quero ir durante o dia. Além disso, a luta, agradece, para a estrutura de um município, o Viqueque, e, no meu nome, não é bem, mas o voto vai partir do Cunto, o nome é Belegeta, nasceu do parlamento nacional, o Cadera Lima, e nós, o de Bele, formamos o 8º governo constitucional, e o governo de Nene. e a partir do Cunto, Se determina em 2022, não mais 2023. O que você disse, é que eu vou fazer em Hanoi, e eu vou fazer em Hanoi, e eu vou fazer em Hanoi. Muito obrigado por todos. Nós temos o coordenador do Partido Junto. O município é que o período é o período, o Partido Junto é todo o progresso. O município é que o período é o período, o Partido Junto é todo o progresso. O Partido Junto é todo o progresso, o Partido Junto é todo o progresso, o Partido Junto é todo o progresso. O Partido Junto é todo o progresso, o Partido Junto é todo o progresso, o Partido Junto é todo o progresso. O Partido Junto é todo o progresso, o Partido Junto é todo o progresso, o Partido Junto é todo o progresso. O Partido Junto é todo o progresso, o Partido Junto é todo o progresso, o Partido Junto é todo o progresso. E esse serviço macas, macbê-lhe é tão resultado dia. Equipe Cobertura, GMN.